Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tá tudo jóia aí? Eu espero que esteja tudo muito bem com vocês, que vocês estejam bem. E faz tempinho, né? Sem gravar. Enfim, gente, aconteceu muitas coisas aí, né? E eu tô tentando hoje estar vindo aqui pra estar gravando um vídeo de umas coisinhas que eu adquiri, mas ainda tem muitas coisas que faz tempo que eu não venho e não tenho muito ânimo, né, gente, pra estar gravando. Enfim, tá difícil, gente, tá bem difícil, mas vamos lá, né? Vamos pedir a Deus pra nos dar força, pra confortar o coração, né? Porque só Ele que conforta o nosso coração, é só Ele que consegue nos dar força pra gente continuar, né? Sem Ele nós não somos nada e aos pouquinhos as coisas vão voltando, não ao normal, né, gente, mas que a gente consiga, né, tá passando pelas tristezas, pelas perdas e por tudo que acontece na nossa vida e que a gente não sabe, as explicações, né? Só Ele que entende e é assim mesmo, né? Então, meus amores, vamos lá, tem umas coisinhas aqui, são poucas coisas, mas eu espero que vocês gostem e bora ver? Então, bora? Então, vamos lá. Eu peguei umas coisinhas da Natura, então eu vou estar mostrando pra vocês, compartilhando, né? Eu peguei esse sabonete aqui da linha Cereja e Avelã, né? Acho que dá pra vocês verem aí, ó. Eu comprei o sabonete, né? Comprei o Body Splash, ó, também. Deixa eu ver se dá pra focar aqui, né? Cereja e Avelã, eu espero que dê. Gente, esse Body Splash, ele é uma delícia, meninas. Ele é muito gostoso. É um vermelho bem bonito, né? O vidro e o cheiro dele é maravilhoso. Pra mim, ele age como um perfumão mesmo, sabe? Na minha pele, ele fixou muito bem e pra mim, ele agiu como um perfume mesmo. Eu me apaixonei e eu já quero pedir outro pra me guardar, tá, gente? Porque como é essa linha da Cereja e Avelã é tempo limitado, né? Os produtos só vêm perto do frio, né? Então, eu vou pedir outro pra guardar, porque esse aqui é maravilhoso, gente. Eu apaixonada, apaixonada por ele, né? E parece que ele veio até mais forte nessa nova... Nesse novo frasco, né? Parece que eles deram uma repaginada, não só no frasco, mas também no produto, sabe? Eu achei ele bem mais forte, bem corpado, sabe? Muito gostoso. Pra quem gosta do Cereja e Avelã, aquele docinho, né? Maravilhoso. E esse aqui que é o hidratante, né, gente? Olha, o hidratante Cereja e Avelã. Comprei também. Tô gostando muito, sabe, gente, desses hidratantes da Natura. E pra que eu teve problema de alergia, ainda não estou totalmente, né? Então, é muito bom. Tô gostando demais dele. E você comprando o hidratante, você ganha um refil. Ganhava um refil, tá? Então, eu comprei o hidratante e ganhei o refil da linha Cereja e Avelã. Ai, gente, essa linha é fantástica. Nossa, que linha boa, viu? Gostosa. Aí, meninas, comprei também uma caixa de sabonete da Macadamia. Eu acho que dá pra vocês verem aí, né? Eu espero que sim, tá? É, Macadamia. É um cheirinho muito gostoso, né, gente? É um sabonetinho branco, assim, ó. Igual do Cereja e Avelã. Nossa, gente, eu adoro esse cheirinho de Macadamia. Sou apaixonada por esse cheirinho de Macadamia. Então, eu comprei uma caixa de sabonete Macadamia. Muito gostoso. E vamos continuar. Da Natura, eu comprei esse pó. Vamos ver se vai focar. Focou. Pó translúcido. É o lançamento aí da Natura, tá, crianças? Com o lançamento, deixa eu abrir, deixa eu tentar abrir aqui, porque ele é ruim de abrir, sabe? Ele é bem... Ah, consegui abrir, ó. É, aí minhas unhas curtinhas, meninas, ó. Isso aqui é um pouquinho de tensão, misturado com tristeza, com tudo. As unhas, é, sei lá, estouraram. Bem, enfim. Comprei esse Natura aqui, pó translúcido, tá, gente? Ó, pó translúcido. Ele veio assim, é fechadinho, ó. É um pozinho, né? Eu vou testar e depois eu venho falar pra vocês. É, paguei oitenta e pouco. Tá até caro. Eu achei caro esse pó translúcido, tá, gente? Achei bem caro. É... Ele é novidade aí da Natura, né? E ele é assim, ó. Caixinha bem bonitinha, né, ó. Bem graciosa, ó. Então, comprei o pó translúcido pra testar, né? Que eu tô... Devido à idade, né, gente? Eu já passei dos cinquenta, então é bem melhor a gente usar o translúcido, tá, gente? Não, é, pó solto, né? Usar o pó solto do que o pó mesmo, né? Porque depois fica muito marcado no rosto da gente, né? Então, o pó solto é bem melhor pra quem já atingiu acima dos cinquenta, né? Bem melhor. Então, vamos lá. E comprei esse batãozinho da linha Faces, ó. Da linha Faces. O nome dele é Rosa Fússia. Deixa eu ver se vai focar. Focou. Deixa eu voltar aqui, ó. Rosa Fússia. Eu espero que deu pra vocês verem. Rosa Fússia. Deixa eu abrir, né? A embalagem é a embalagem da Faces. Muito linda, né, gente? Olha que bonitinha. E a U, que é assim, ó. Preto e branco. Eu acho linda essa... Aqui tem um espelhinho, né, ó. Um espelho. E a cor é essa, meninas. Que cor linda. Deixa eu ver se eu vou conseguir botar na frente pra vocês verem essa cor mesmo. Ele é um rosa tipo cereja, assim, sabe? É porque hoje eu tô sem luz aqui. Deixa eu fazer assim aqui pra vocês verem, né, ó. É esse rosa mesmo, ó. Tomara que dê pra vocês verem, ó. É um rosa meio cereja, sabe? Muito bonito, ó. Muito bonito mesmo. Tomara que tenha dado pra vocês verem aí, tá? Terem visto. Então, comprei esse. Tava baratinho, nove alguma coisa, tá? É... E comprei o maracujá, que tava numa promoção excelente nessa campanha agora. Tava... Esse aqui é o de 150ml. Ele vai vencer só em 2024. O vencimento tá maravilhoso. 2024. 150ml. Eu não vou abrir porque eu tenho esse pequeno. Tem mais esse que tá na metade. Eu amo o maracujá. Eu acho que de todos o maracujá é o que eu mais gosto. Ele tá na metade. E eu tenho outro pequenininho desse cheio, tá, gente? Então, eu tenho esse mais outro. E peguei esse aqui, porque o preço tava maravilhoso. E é uma das colônias que eu mais uso, que eu mais gosto mesmo. É de maracujá, tá? Então, eu comprei ele. Tava num preço bem legal. Aí, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, dá... Ah, tá. Tem sim, gente. E comprei a linha toda do breu branco, tá, gente? Deixa eu mostrar pra vocês, pegar aqui atrás, ó. A linha toda, não sei se eu vou conseguir, ó. Mas a linha toda do breu branco. Que veio o óleo corporal breu branco, né, gente? Esse cheirinho é maravilhoso, meninas. Nossa, que cheiro maravilhoso. Quando eu vi, eu usei muito já essa linha breu branco. Aí, tava numa promoção, tá? Vim esse kit. Eu comprei o óleo. O óleo... Deixa eu ver aqui. O óleo de corpo, né? Não sei se ele é bifásico. Não. É o óleo corporal, só, tá? O óleo corporal. Vem o hidratante, que ele tem 250 ml, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ah, que bonitinho. Ele é assim, né? Aqui tem esse pompinho. Breu branco. Esse cheiro é maravilhoso, gente. Que cheiro gostoso, viu? Apaixonada nesse cheiro. Comprei o creminho de mão, que veio junto, ó. Ó, vem o creme para as mãos, tá? Olha aqui. O creme para as mãos, pequenininho. Ele tem 40 gramas, tá? Mas bem legalzinho pra levar na bolsa. Olha, pequenininho. Dá pra levar na bolsa tranquilamente. E comprei a colônia, gente, ó. Colônia breu branco. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, assim. Ela é desse jeito. Ela não tem borrifador, tá, gente? Ela é uma colônia daquelas que você põe na mão pra passar. Ou você pode pôr no outro. Mas eu não ligo pra mim de boa, tá, gente? Nossa, que cheiro maravilhoso, gente. Ela tem aquele, ó. Ele é assim. O cheiro é maravilhoso. Meninas, que cheiro maravilhoso que é essa colônia, viu? Um cheirinho maravilhoso de conforto mesmo. Maravilhoso. Já tô apaixonada. E tá aqui faz tempo esses produtos. Aí, ainda na Natura, eu tô vendo que tá escondidinho aqui, eu comprei esses dois aqui, que é o hidratante. Eu comprei de 200ml, que eu achei melhor, né, gente? Porque é muito hidratante, então menos é mais, né? Eu comprei esse de Amora Vermelha e Jabuticaba. Hum, meninas, que delícia que é isso. Ó, e esse aqui é o Body Splash. O Body Splash, eu nunca me aconteceu isso. Mas o Body Splash, toda vez que eu vou cheirar, ou eu vou passar, que eu já passei um pouco, ó, pra vocês verem, minha boca enche d'água, meninas. Salivo, sabe? Porque ele é muito cheiroso. E ele tem um cheiro, assim, frutado, de jabuticaba, aquele azedinho da jabuticaba. E toda vez, ó, já me deu água na boca. Eu falei que, nossa, vai ser difícil de eu usar esse Body Splash aqui. Porque toda vez que eu usar, a minha boca tá salivando e saliva mesmo. Porque é maravilhoso. Então, eu comprei esse, que é de Amora Vermelha e Jabuticaba. E eu amei, eu amei, gente. Gostei muito dele. E ele é bem frutado e muito bom. Muito gostoso mesmo. E comprei o hidratante, que é 200ml. Eu já até usei, ó, pra vocês verem aí, ó. Ele tá por aqui, ó. Eu usei, né? E gostei demais. Muito cheiroso. O cheiro do Body Splash, bem gostosinho. Ele é branquinho, né, gente? Todo mundo sabe que é branquinho, ó. E muito cheiroso. Nossa, muito cheiroso mesmo. Gente, que cheirinho bom de jabuticaba. Eu sinto bem a jabuticaba nele, viu? Sinto muito. Eu acho que cada um consegue sentir. Uns sentem mais a Amora, outros sentem mais a Jabuticaba. Eu senti bem a Jabuticaba nesse produto aqui. E apaixonada por ele. E aí, meus amores, vamos lá. Da Eudora, eu comprei esse shampoo que eu já tenho. Rejuvenesce os fios. Eu comprei o que o meu tá acabando. Rejuvenesce os fios da Ciaje, da linha Ciaje, da Eudora. Muito bom, né, gente? Eu gostei muito. Só que eu acho que é caro. Agora ele tá numa promoção que ele veio por... Eu acho que é R$49,90. R$39,90. E eu paguei R$50 e pouco nesse combo aqui, tá? Eu achei caro. E o condicionador, ó. Condicionador rejuvenesce os fios, tá? Então, veio esses dois. Comprei esses dois. Eu achei que eu paguei caro. E a gente tem que esperar a promoção mesmo, tá, gente? Que eu tô fazendo agora. Porque é difícil, né? Eu fiquei chateada. Eu comprei numa campanha anterior. Agora nessa campanha ele já entrou em promoção, tá? Mas enfim, né? Já tá aqui, né? E ganhei da minha consultora essa gracinha aqui. Que é frutas vermelhas e carité. Que é creme hidratante para as mãos, ó. Creme hidratante para as mãos. Eles vêm nessa caixinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Tirar um pra vocês verem, ó. Que bonitinho. Ele é pequenininho, de 30 gramas, gente. Ó, ele tem 30 gramas. Não sei se vai focar. Desculpa se não focar aí, tá, gente? Porque eu acho que eu tô meio perdida. Então, vem dois, tá, meninas? De 30 gramas. E eu ganhei de presente da minha consultora, tá? Minha consultora da Natura. Ela vende Natura. Ela vende Eudora. Ela vende Avon, tá? Comprei dela, tá bom? Ela me deu, quer dizer, esse aqui foi o presentinho dela, tá? E aí, eu comprei. No mercado, eu comprei esses desodorantes, né? Da Giovanna Baby Blue. O Blue, né? Acho que é assim. E olha lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Giovanna Baby, todo mundo conhece. Tava num preço bem bacana. Acho que eu paguei R$19,90 nesses dois aqui. O preço tava bom. E a validade excelente pra 2023. Então, valeu super a pena, né? Gostei bastante, tá, gente? Comprei no mercado. Tá até aqui, ó. Promoção especial, tá? E vi lá esse sabonete enorme aqui. De um litro de sabonete, né, gente? Um litro, que é Lux Erva Doce. Bem grandão. Olha, achei bem legal. Olha, bem. É um litro de produto. Agora, a gente sabe, né? Sempre foi assim, mas agora muito mais lavando as mãos, passando álcool. E nessa coisa aí que parece que nunca vai ter fim, né, gente? Só Deus mesmo por nós, né? E virou pra essa mistura do vírus, mas... E outras coisas também, né? Enfim. É uma mistureba que quem tá sofrendo somos nós, né? Então, vamos fazer aí a nossa parte. É nos cuidar, né? Nos guardar aí, né? E tenho... Pedir pra que as pessoas que precisam trabalhar, que possam trabalhar com cuidado, se protegendo, mas que tem que seguir a vida e tem que colocar o pão em casa também, né, gente? Então, vamos pedir pra Deus ajudar aí a todos... Todos nós, né, gente? Que precisa aí... Estar aí vivendo nesse momento tão difícil, né? Então, esse aqui é o Lux Botânico Erva Doce Sabonete Líquidos para as mãos, né, gente? Ó, bem legal, né? Eu não me lembro o preço, tá, gente? Por isso que eu não estou... Olha, gente, não tenho cabeça nem pra lembrar nada. Alguma coisa eu lembro. Outras coisas eu não tô lembrando, tá? E eu comprei esse aqui, que o meu já tá acabando, que esse aqui é o shampoo anti-queda anti-idade, ó. O meu é do outro, o meu não é anti-idade. O meu acho que é só de queda. É um outro que tem. E o meu, deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Ó, ele é assim, ele é um pouco mais escuro. O meu é mais claro, que eu tô usando no banheiro. Tá por aqui, gente, ó. Eu acredito que já logo, logo eu termino com ele, tá? Acho que ele já vai entrar pra acabados quando eu fizer o vídeo, tá bom? Esse aqui, ele tem uma coloração um pouco mais escura, assim, sabe? Do que o que eu tô usando. E esse aqui é o anti-idade. É pra rejuvenescer os cabelos, que a gente sabe que a gente perde. Esse shampoo, gente, no meu cabelo, ele resseca um pouco, tá, gente? Ele não deixa meu cabelo macio, não. Então, o que que eu faço? Eu uso ele primeiro, deixo um pouquinho no meu cabelo. Aí, depois eu uso um shampoo hidratante. Um shampoo que realmente deixa meu cabelo macio, tá bom? E depois eu condiciono, tá? Então, eu uso ele primeiro, tá? Porque se eu usar só ele, meu cabelo resseca bem, até resseca bem, tá, gente? Mas eu gosto muito desse produto. O meu cabelo tá respondendo muito bem. Tá parando um pouco mais de cair. Tô nessa luta aí, né? Porque o cabelo tava caindo muito. Eu não sei se é estresse, misturado com um monte de coisas. E então, eu tô usando e tô gostando muito do resultado que ele tá dando nos meus cabelos, tá? Meus amores, foram essas as minhas aquisições aí, né? Simples, tranquilas. E, aos pouquinhos, a gente vai aparecendo aí. Pra... Vai ter caixinha da Avon, se não me engano, chegando, tá, meus amores? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Que Deus proteja cada um de nós, né? E força aí, tá? Um grande beijo pra vocês, viu? Tchau. Tchau. Tchau.